É bom Linda morena, eu quero o seu amor Você é a flor do meu lindo jardim Olhe pra mim que eu vou dizer Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Olhe pra mim que eu vou dizer Você nasceu pra mim, eu nasci pra você O teu olhar me deixa furioso Eu sou carinhoso e gosto de amar Só você me dá alegria Tua simpatia já me fez amar Só você me dá alegria Toda simpatia já me fez amar Tua simpatia já me fez amar Tua simpatia já me fez amar Tua simpatia já me fez amar Atenção 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 Eu também sou pro turista, vou aumentar meu valor Conheço o Brasil inteiro, pra onde me manda eu vou Trabalho com o pau de mata, mas se rega ela acabou Mas agora diferente, vejo o que aconteceu Meu pai já foi santo ponteiro, hoje quem toca sou eu Vou levando essa vida, só de como Deus me deu Vou levando essa vida, só de como Deus me deu Mas vou levando essa vida, só de como Deus me deu Vou levando essa vida, só de como Deus me deu Vamos fazer amor, vamos parto a virar Hoje aqui a festa é nossa Vou até o sol raiar Vamos fazer amor Vamos pra bom dia Hoje aqui a festa é nossa Vou até o sol raiar Vamos fazer amor 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 Hoje aqui a festa é nossa Vou até o sol raiar Vamos fazer amor 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 Para o sol raiar Então, nunca chegaram E algo方 Vamos fazer amor Se inscreva no canal 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 E aí